E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo bem. E antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no like, ativar as notificações e também seguir a gente lá no Instagram. E hoje a gente vai reagir a uma super cantora, que é quem, meu amor? Olha, e põe cantora nisso, viu? É uma cantora grande. Grande, grande no nome, Ariana Grande. É o novo clip dela, que parece que está muito bem falado, o pessoal está falando de efeitos visuais. Ela está voltando e já está com milhões de visualizados. E o nome da música é Lefty to Cry, né? Isso aí. Então a gente vai reagir a esse clipe e siga a gente lá no Instagram também, se você estiver no Instagram, que seria interessante também seguir a gente lá, né? Bom, de qualquer forma, a gente já falou demais aqui, recado dado, vamos falar mais aí quando a gente reagir o clipe dela, então... Bora reagir! Muito interessante, hein? Até a pouco a gente já havia, está interessante. É, porque eu nunca vi alguém grudado assim na parede. Porrada, hein? Eu gostei, achei que tem meio que aquela atmosfera do pop da década de 90, não sei, do início de 2000. Eu vou te falar que não sei porquê, e realmente isso faz sentido, me lembrou até um pouco um grupo, o TLC. Não sei porquê me lembrou o TLC. TLC, pesquisa aí no Google. E essa música dela parece que fala de superação, assim, pelo que eu lia um pouco da letra, eu entendi isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí embaixo. É, comenta aqui embaixo. A chave dessa questão dela estar na parede, em coisas meio que, em situações meio que assim, a pessoa não consegue estar, talvez seja uma questão mais simbólica, né? No caso, superar as limitações. Superação. Interessante. Porque ela está de cabeça para baixo, está parecendo o Homem-Aranha. E esses efeitos de clipe me lembraram um pouco o filme do X-Band. Doutor Estranho, esses efeitos, assim, para quem já viu o filme vai entender. Mas o legal é que a Helena Grande é uma, nossa, ela é uma grande cantora, assim, ela é pequenininha do tamanho, Ela é uma pequenininha do tamanho, mas tem uma voz realmente grande, né? Com três alvos lançados aí, ela cantou até, teve a honra de cantar até com o Chewie Wonder. Parece que ela já cantou até na Casa Branca, né? Já para Michelle e para Barack Obama. Na época em que eles estavam com o presidente. Nossa, olha isso, muito legal esse clipe, muito bem sacado. As tecnologias, conforme vão correndo, né? A modernidade dos efeitos visuais, isso é demonstrado nos clipes, né? Muito interessante. Os clipes hoje são mega produções. Coitada, a Helena foi impedida de cantar lá em Londres. Já tentado, né? Imagina que depois do show, ela fez um show, né? É, e do, lá, uma partida de dinheiro. Mas ela parece que já é envolvida mesmo com essas questões, assim, sociais. Filantrópica, já. Nossa, que legal esse clipe. Olha isso. A partida está bem legal. Nossa, olha, a Ariana Grande realmente é uma grande artista. Faz juro, como você falou, faz juro realmente ao nome. Né? E é interessante o, o, a habilidade que ela tem de cantar, é absurda. Ela tem um talento incrível. Ela foi até vista como a nova Mariah Carey na cena pop, né? Da música, mas olha, é bem interessante mesmo. Ela, inclusive, parece que ela fez uma aparição, um show, né? É, recentemente ela apareceu aí com esse single, né? Diz que ela fez uma aparição surpresa, parece que foi na sexta-feira agora. Nossa, ela realmente mandou muito bem. Olha, a Ariana Grande, ó. Parabéns pelo clipe, viu? Muito bom. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês tiverem alguma sugestão, comenta aqui embaixo, ó. E por favor, pelo amor de Deus, gente, não esquece de clicar nas notificações. Eu quase esqueço aqui. Clica nas notificações pra vocês ficarem atualizados quando a gente atualizar o nosso canal aqui. Porque senão o YouTube vai entender que vocês não querem ver mais os nossos reacts aqui, né? Clica no gostei também, pessoal. E deixa sugestões aqui embaixo, gente. Pode deixar sugestão, é internacional, nacional, qualquer coisa. É, é, qualquer coisa. Gospel, heavy metal, tudo, tudo. Ele vai reagir a tudo aqui, ó. Ele tem que estar aqui pra reagir, né? Seno de música, arte, é com a gente mesmo. E se você gostou do nosso canal, se inscreva, dá um apoio aí pra gente aí. Se inscreva aí, dá o gostei também. E tem mais um recadinho que a Ana vai dar. Pessoal, segue a gente lá no Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá a gente coloca fotos, a gente coloca histórias. Então não esquece, segue a gente lá também. Verdade, bom. Então a gente fica por aqui e se vê no próximo react, né? É isso aí, amor. Tchau. 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 Tchau.